Maquinário, só não tô bombando dentro do camaro É o que eu vou passar, voando, voando, última lá pronto E eu só volto lá depois da última ponta Freestyle em lugar distante Vai, aperta o rec e taca fogo na plant Deixa o som bater na porra do alto-falante Seus problemas vão ser irrelevantes Me desliguei pra ele pro lugar distante Longe dessa negatividade que espante Vou só descer na vegetação do mangue Viver a vida no estilo milanque É nada pra nós, cê quer racha Tem extrato, tem fogo, tem também O que te der vontade é só tu me ligar Tiquitim de ruta, mas tu vai Sonho num instante Freestyle em lugar distante Pra deixar tua cabeça dando nó Pra deixar tua cabeça dando nó Vou só descer na vegetação before igo Legenda por Sônia Ruberti